A quantidade de mulher que adotam o sobrenome do marido ao se casar está diminuindo nos últimos anos. Aliás, acrescentar o nome do esposo não é obrigado a 45 anos aqui no Brasil. O número de mulheres que decidem por adotar o sobrenome dos maridos após o casamento tem diminuído ao longo dos anos em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 20 anos, caiu mais de 26% a inclusão do último nome do marido. Até 2002, a tradição de adotar o sobrenome do esposo era adotada em 89% dos matrimônios. A partir de então, os cartórios começaram a registrar uma queda. No ano passado, o percentual chegou a 47% dos casamentos sem a alteração no nome. E nos primeiros cinco meses deste ano, a não adoção de sobrenomes já representa quase a metade dos casamentos. Em Três Lagoas, as noivinhas estão também seguindo a tendência estadual. Segundo o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado, um quarto das noivas que se casaram entre 2009 e julho deste ano não adotaram o sobrenome do marido. Apesar de, na maioria dos casamentos, a realidade ser outra. 73% das mulheres acrescentaram ao final do nome o sobrenome do cônjuge. Já a quantidade de homens adotando o sobrenome da esposa ainda é muito irrisória, menos de 1%. Também há a possibilidade da mudança nos sobrenomes por ambos os cônjuges. Ou seja, a mulher adotar o sobrenome do homem e o homem adotar o da mulher. Esta opção representou somente 4% das escolhas. Nas ruas da cidade, a mulherada confirma o que dizem os números. Não, não. Já fui casada e eu não peguei o sobrenome não, porque hoje a gente tem a escolha, né? Então eu optei por não pegar, porque depois de uma separação, assim como eu tive, é uma burocracia enorme para poder se tirar o nome da pessoa, então eu preferi não colocar. Se um dia tiver um segundo casamento, novamente... Novamente, do mesmo jeito, não coloco. Deixa só o meu que é grande demais. Como é que é o nome? Poliana Barroso Ferreira Fialho Silva. Não dá para pegar mais... Não, 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 não. Deixa como está mesmo. Fala para mim o nome completo. Cristiane Soares dos Santos. Soares dos Santos. É o seu nome ou é o nome do marido? É meu mesmo. A senhora é casada? Sim. Pegou o nome do marido? Ele que pegou o meu, que ele é enxerido. A senhora casou e não adotou o nome do maridão? Não, porque é igual. É igual? É. Como que era o nome? Nivaldo José dos Santos. E eu, Cristiane Soares dos Santos. Aí não precisou acrescentar? Não. Mas aí podia ficar do Santos Santos? Não. Edilene? Edilene, solteira, casada, tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá, que eu sou casada no papel. Mora junto? É. Unil estável? É. Tá. Já tem o sobrenome do seu marido? Não. Mas pretende adotar? Também não. Mas vai casar no papel? Não quero. Não quer casar e nem pegar o sobrenome dele? Não. Só quer dividir as contas? É. Desde 1977, é que as mulheres já não são mais obrigadas a adotarem o sobrenome do marido na hora do casamento. Gradativamente, ao longo dos anos, é isso que vem sendo observado. As noivinhas não querendo mais o sobrenome dos seus cônjuges. E o motivo pode estar associado à burocracia na mudança de uma série de documentos. Ao se casar, o homem ou a mulher que opta por alterar o nome deve providenciar a mudança de todos os seus documentos pessoais. RG, CNH, título de eleitor, passaporte, cadastro bancário e até registros imobiliários. Caso não queira fazer as substituições de todos esses documentos, vai precisar apresentar a certidão de casamento sempre que for necessário fazer a prova de sua nova identificação. É o que explica o advogado Alex Ramírez. Desde 1977, não há, de fato, essa obrigação da mulher ser obrigada a utilizar o sobrenome do marido. E aí nós viemos com a Constituição de 88, que igualou mulheres e homens em direitos e deveres. E o Código Civil fez uma outra alteração que permitiu que os homens adotassem o sobrenome, o prenome da mulher. Então, essas foram as alterações. O que implica? Implica, de fato, na prática, na alteração dos documentos pessoais das pessoas. Então, assim, quando eu, ao me casar, anexo, altero o meu sobrenome, coloco o sobrenome da minha esposa ou ela faz da mesma forma, isso implica que eu tenha a necessidade de alterar os meus documentos pessoais, como CPF, RG, CNH, carteiras funcionais, etc. E, posteriormente, no fim de um rompimento do vínculo conjugal, automaticamente eu tenho de fazer tudo isso novamente. Desde que a lei deixou de tornar obrigatório essa inclusão, as pessoas começaram a pensar lá na frente. Claro que nós pensamos o casamento como uma entidade duradoura, mas quando as pessoas, na prática, analisam e pensam que esse casamento pode não durar a vida toda, elas analisam lá na frente o que elas podem ou não ter de trabalho. E aí seria, no caso, esse retrabalho ou um trabalho de anexar e alterar a documentação. Foge a regra, casada há 10 anos, a auxiliar de limpeza se orgulha em ter adotado o nome do maridão. Casada, graças a Deus. Casada e muito bem casada. Muito bem casada. Pegou o sobrenome do seu marido? Sim, com certeza. Qual que é o seu nome completo? Heloísa Matias Figueiredo Ferreira. E o de solteira? Heloísa Matias Figueiredo. Pegou o sobrenome do marido? Isso, o Ferreira. E ele pegou o seu? Não. Foi uma escolha do casal? Foi, foi minha, na verdade. Eu que quis. E aí você já trocou todos os seus documentos? Já, já troquei. CNH, RG... CNH não tem, né? Mas os outros todos já, tá tudo atualizado. Deu trabalho? Não, não foi não. É bem fácil. Dá mais trabalho casado que trocar documento? É. A escolha dos sobrenomes do casal deve ser comunicada ao cartório de registro civil no ato da habilitação do casamento, quando são apresentados os documentos pessoais previstos em lei. Acrescentar ou não o nome do companheiro independe do tipo de regime de casamento.